Música Ai Edward, mas cadê o Rap Souza? Você disse que o próximo ia ser o Rap Souza, ai meu Deus do céu Calma gente, eu não sabia que o cara ia lançar um trailer do bagulho agora Tudo bem com vocês galera? E olha só, nosso autor do Dark Souls, Matthew Shesman, acabou de lançar Mentira, foi semana passada Mas eu tô conseguindo ver agora Lançou um trailer da animação de Secret of Shadows Die Twice Que ele vai lançar em breve no canal dele E eu decidi gravar esse vídeo rápido pra gente assistir esse trailer juntos, tá? Tentar pegar todos os detalhes, tá bom? Então é isso aí, não vou enrolar Se você gosta desses reacts que eu tô fazendo Deixa o like aí pra eu ter certeza que você quer continuar assistindo É importantíssimo que você deixe o like, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito Seja bem-vindo e vamos assistir Lembrando sempre que todos os créditos desse vídeo aqui vão para o Matthew Shesman Ele que fez o bagulho Então vai lá, deixa o like no vídeo dele também E aí a gente vem e pode assistir à vontade, tá bom? A não ser que ele queira me dar um strike Aí não dá pra assistir à vontade mais Arrumar minha cadeirinha aqui, me posicionar bem Me preparar E vamos lá Sekirot might die a lot Sekirot deve morrer muito Vamos ver qual que é Desse aqui Ó VHS Até tu, Brutus Indo pro Sterex do Vaporwave Caralho, é a cara de seguro Essa voz é original Não é redublagem Que voz é essa, véi? Iron barcode, o que? O código da barra de ferro Iron barcode Não entendi E a véia Ele quer um mundo de Perpetual Black Friday É o que ele tirou Ele quer o mundo de Black Friday Perpetua Deixa comigo Deixa comigo E olha lá Eita, pera aí Ele tacou um frango no cara Você não tem ideia Quanto eu sacrifiquei por esses cupons Você não sabe o quanto eu sacrifiquei por esses cupons Ele disse Eita, pera aí 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 Olha que da hora a animação, véi Ô louco, bicho Vai ser do caralho isso aí, véi Might die a lot Deixa eu pensar Fishing minigame Aham Vai ser Fishing minigame Vindo em breve em 2020 Tomara que seja em breve mesmo Vamos voltar aqui E vamos tentar pegar todos os detalhezinhos dessa vez Eu não entendi o porquê do VHS Qual que é a referência do VHS Ou se foi só um toquezinho que ele quis pôr às vezes, né? Olha a cara de cracudo desse curo, véi É o cracuro Ah, que piada boa Eu tô tossindo e soluçando hoje o dia inteiro, gente Tá difícil Então, olha esse Genichiro Ele tem um jarro de dinheiro Que eu não sei qual referência que é Mas a primeira coisa que me vem à cabeça Quem já assistiu alguma série como Two and a Half Men Os americanos, eles têm um costume lá De ter um jarro do palavrão Foi a primeira coisa que eu lembrei disso Jarro do palavrão Onde quem fala o palavrão Tem que colocar um dólar E aí a quantia vai subindo Parece muito que é isso que ele tem na cabeça dele E ele tem também o símbolo do McDonald's Ao contrário É o McDonald's satanista Ah, tá bom A moitinha escondido Não tem nada aqui não Só tava desói aqui pra ver Tá bonita a Emma, cara Não tá? Não parece muito a Emma Mas tá bonita até Lembre-se O código de barco é absoluto Agora estamos com a fome, garoto É o Genichiro Ele quer um mundo de vidas Essa vai ser da hora Eu não tinha percebido o detalhe do dedo Muito bom Deixe isso pra mim Peraí, eu quero entender o que aconteceu aqui, cara Não, deve ter uma continuação Uma continuação não, isso deve ser continuação de alguma cena Que é importante pra gente entender o que tá acontecendo Obviamente, essa perna de frango deve tá vindo daqueles galos gigantes que tem no jogo Mas o interessante vai ser ver como isso aconteceu E isso daqui é mais pro final do jogo, né? Na invasão lá Da galera do... Sempre esqueça a galera lá que invade a China Jogou uma redinha no outro ali É o macacão, velho Cara, tá muito bonita a animação, fala sério Tá melhor que muito anime grande por aí, hein? O véio brabo, vixe Maria Quem assistiu a minha série jogando Sekiro pela primeira vez Eu postei quase toda no canal de gameplay lá Quem assistiu, viu a minha reação Quando eu vi o Genichiro na terceira fase pela primeira vez Porque eu tava levando uma surra tão grande dele Mas uma surra tão grande Que quando eu cheguei na terceira fase Eu achava que tinha acabado Eu matei as duas barras que estavam aparecendo Então, assim, eu terminei de... Cara, peraí Por que que eu vou ficar descrevendo se eu posso encontrar aqui? Inclusive eu tenho certeza que tem gente que nem sabia que existia essa série gravada aqui, velho Porque o canal de gameplay, ó Tem coisa pra cacete Mas tem pouquinha gente assistindo A galera não sabe que existe Canal secreto O nome do episódio Quando pensei que estava vencendo Esse aqui mesmo Ó lá Eu tava batendo, batendo, batendo Eu pode ver que eu não tenho mais cura E eu não tenho mais HP, basicamente E ele vai tirar mais HP Olha, olha o meu HP, velho Tem um risquinho de vida ali, velho Um risquinho de nada Enfim, ele tava com a mesma camiseta Que coincidência, hein? Enfim Sem vida Sem cura Caralho, consegui, velho Caralho, consegui, velho Nossa senhora Nossa, eu mandei muito bem nessa também Aham Mas mais uma que ele me acertasse É verdade Essa era a primeira vez que eu tava jogando, gente É importante vocês lembrarem disso A minha cara Fiquem olhando pra minha cara Não botando fé No que tava acontecendo Ih, caralho Olha a expressão Aham 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 Eu lembrava Quão boa era Minha cara Aqui, velho Lascou 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 mesmo Porque, né Vai me fazer batalhar com ele, né Eu não tenho recurso pra isso, cara Não Não, né Uhul Olha o desespero Só pulando pro lado Cara, eu lembro que eu fiquei tristaço Nessa parte Olha pra minha cara, brother Você não me fala que eu vou ter que passar daquela primeira parte Tirar as duas barras de vida dele pra chegar nessa aqui e tirar Eu falo sim Eu falo sim Vai Vocês perceberam que era o final do vídeo, né Porque eu não quis continuar Voltando aqui pro nosso trailer Olha o sequirão Parkourzeiro Aí sim, hein Vocês perceberam que essa cena aí, ó Deve ser do final do jogo Porque aqui Aqui é o Genichiro Né Naquela mesma parte que eu morri ali Mas essa aqui não Essa daqui é em outro lugar Que parece até Ah Isso aqui é na luta do dragão Que da hora É na luta do dragão Olha o chão E pode ver que ele, ó Ele joga uma parada Pula num tronco E ele reflete um raio Então é a luta do dragão Eu pensei que ia ser a última luta do Ishin Porque ele tava refletindo o raio Mas não é, não É muito boa essa parte aí, cara Olha, deixa eu adivinhar É um jogo de pesca Lembra que no Dark Souls Tem uma cena que ele chega na Ringed City E ele acha que tem um joguinho de pesca Porque é um jogo japonês E tem água, não sei o que Ele chega aqui Ele vem com essa cara aqui Falando, é Deixa eu adivinhar o joguinho de pesca É, joguinho de pesca sim Olha o joguinho de pesca ali, amigo Muito bom, cara Muito bom Então é isso, gente Isso era só um trailer Do que está por vir Em breve E em breve ainda Vou tentar ainda Esse ano Postar o react do Happy Souls Que vocês tanto pedem pra mim Eu sei Já solicitaram que eu gravasse Do Dark Souls Já falaram de alguns vídeos Do The Prude Tô só de olho nos comentários Ficando as sugestões de vocês Pra futuros reacts Desses Vocês também podem me sugerir Jogos diferentes Não precisa ser só da série Souls Mas fiquem à vontade aí nos comentários É isso Um beijo na bunda de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis Valeu, valeu E tchau 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 Tchau